O Crispim, ele... A gente passou aqui? A gente tinha passado aqui pra falar com a mãe O Crispim Ei Nil! É barato né? É R$10 Eu fiquei tão doido Que eu disse, eu quero ir rajar Mas eu tomava um sequinho Mas é só fritar Eu quero receber Eu vou te ajudar, porque eu tinha condições Eu vou te ajudar, então fé em Deus Entendeu? Fazer a minha partida Mas eu vou te ajudar Entendeu? Não é recompensa o rei do céu Pra senhora, sabe que eu estou feliz Eu estou perto da senhora aqui Eu tenho vontade de comprar uma casinha É, mas vai dar certo Já que eu tinha condições É que nada pra Deus é difícil Tudo é no plano de Deus e vai dar certo Eu sei que é bem e eu conheço Né mãe? É Mãe sabe que eu nunca liguei dessa mãe Vem eu pequeno, sempre fui na casa de vocês Quando eu liguei a cabeça Meu pai, meu pai Chora não, macho Mata e chora E o Pedro é feito pra ele, meu choro Eu sabe que ele chora ainda Porque a gente quer bem, mas a mãe dele Aí quando ele vê ela, depois Aí ele diz para e chora Sabe a recompensa que a gente não sabe Só que eu sou mãe sua, meu cronco É só Quentas vezes é Quem sabe que a senhora já passou Ele fica de 18 mais anos com seus filhos Mãe é mãe, mãe Tem o que dizer que o coração de mãe sempre cabe mais um Tem o que dizer mais certo que três E a mãe boa É tudo na vida É? É que o homem está tendo a dia E o reino? Ah, o que é o negócio dele? Ah, calma, rapaz Calma Aí chora, hein, mãe Ai, saudade do papai, né Vem aqui Só que é meu pai, minha mãe Papai com 75 anos Só que é meu pai, minha mãe É que Eu faço tudo para sua mãe, meu filho É tipo o que eu faço para a minha mãe, sabe Bebe mexer Bebe mexer Pai, bebe mexer Almoço e as chanterelles Tudo na mão Sem ela fazer nada Não deixa ela fazer nada É? Aí é certo Viu? Vamos vencer Deus é maior, hein, pai? É, Deus é maior, meu filho Vem a gente fecha depois O Junho O Junho Isso